Abertura Vim de Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 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 Clamo de todo o coração, Senhor, ouvi-me, pois espero confiante em vossa lei. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Deus sabe o que pensam os homens. Eis que oprimem, Senhor, vosso povo, e humilham a vossa herança. Estrangeiro e viúva trucidam e assassina o pobre e o alfão. Eles dizem, o Senhor não nos vê, e o Deus de Jacó não percebe. Entendei, ó estudos do povo, insensatos, quando é que vereis? O que fez o ouvido não ouve, quem os olhos formou não verá. Quem educa as nações não castiga, quem os homens ensina não sabe. Ele sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus sabe o que pensam os homens, pois o nada é o seu pensamento. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. É feliz, ó Senhor, quem for mais, e educais nos caminhos da lei. Para dar-lhe um alívio na angústia, quando ao ímpio se abre uma cova. O Senhor não rejeita o seu povo, e não pode esquecer sua herança. Voltarão a juízo as sentenças, quem é reto andará na justiça. Quem por mim contra os maus se levanta, e a meu lado estará contra eles. Se o Senhor não me desce uma ajuda, no silêncio da morte estaria. Quando eu penso estou quase caindo, vosso amor me sustenta, Senhor. Quando meu coração se angustia, consolais e alegrais minha alma. Pode acaso juntar-se convosco o impostor tribunal da injustiça, que age mal tendo a lei por pretexto? Eles podem agir contra o justo, condenando o inocente a morrer. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. O Senhor nosso Deus os avasa, faz voltar contra eles o mal. Sua própria maldade os condena. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para mim o Senhor, com certeza, é refúgio, é abrigo, é rochedo. Ninguém procura a sua própria vantagem, mas a vantagem do outro. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Como é bom agradecermos ao Senhor e cantar salmos de louvor. Senhor nosso Pai, Deus Santo e fiel, que enviastes o Espírito prometido por vosso Filho para reunir os seres humanos divididos pelo pecado, fazeis-nos promover no mundo os bens da unidade e da paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus.